Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês 23 suculentas que têm o crescimento bem rápido e que são perfeitas para serem plantadas direto no chão do jardim e até mesmo em vasos. Vamos de atualização de suculentas de fácil cultivo aqui no jardim. Eu vim mostrar para vocês aqui as suculentas desse jardim e de outros jardins também que eu quero mostrar aqui para vocês. Essa daqui então é o jardim número 1. Quero mostrar para vocês como as suculentas cresceram bastante aqui, são suculentas de fácil cultivo. No verão elas não estavam tão bonitas, que foi quando eu plantei aqui nesse jardim, mas agora no outono elas cresceram demais, estão maravilhosas. E a de número 1 de muito fácil cultivo que eu tenho aqui é o Graptopetalo aparaguaense, que quando a gente corta uma roseta, por exemplo aqui, ela já vai dando um monte de brotações que são todas novas rosetas. Olha que cor linda. Ela está com essa cor maravilhosa aqui, porque caiu a temperatura à noite, ela está bem bonita, ela pegou uma corzinha, ela fica acinzentada, muito bonita. E a número 2 linda que eu tenho aqui é essa biguinha aqui. Aqui ela não está com uma cor tão bonita, ela está bem verde. Eu gosto quando ela pega uma corzinha na borda da folha. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma outra que ela está com uma corzinha. Aqui ela cresceu bastante. Dá muitas flores e muitas mudas também. Aqui nesse cantinho, tem a orelhinha de elefante, que era uma mudinha bem pequenininha que eu coloquei aqui. Cresceu bastante também. Aqui tem mais uma orelhinha de elefante, linda. Tem também aqui o Sedum Gold Glau. E esta daqui então é o Francesco Balde. Tem também a suculenta aqui, a Dedinho de Moça, o Sedum Burrito. Coloquei aqui também a Príncipe Negro. Tirei um pouquinho da raiz dela, que ela não estava muito bonita. Coloquei, acrescentei um pouco mais de substrato. E olha que corzinha linda que está aqui então, a Príncipe Negro. Aqui também tem uma Titubans ali no meio, que é essa roseta pequenininha aqui. Aqui o Rubro Tic Tum. E o Aurora, que é esse rosinha aqui, ó. O Aurora Variegata. Ele fica com uma cor muito bonita também quando pega bastante frio no inverno. E eu vou mostrar também algumas dessas suculentas que estão plantadas direto no chão do jardim, que também estão plantadas em vaso e que elas estão muito bonitas também. E o link de como eu faço o meu substrato, eu vou deixar na descrição do vídeo. vídeo. Mas se vocês não encontrarem, é só pedir para mim nos comentários que eu mando o link do vídeo para vocês. Muitas suculentas de fácil cultivo. Essa daqui que é a Crassula Capitela. Também fiz um pouquinho, fiz a poda daqui, ó, para dar mais brotinho. Tirei um pouco das hastes florais e aí, ó, já dá brotinho. Aqui então tem a Metálica. A Metálica que está começando a ficar bonita, tem bastante brotação também. A Metálica é uma suculenta aqui que volta e meia, eu tenho que passar o fungicida porque ela enche de pintinhas pretas nas folhas. Essa daqui então é a Equeveria Monalisa, também tem que, volta e meia, passar um fungicida aqui, que já está dando umas pintinhas pretas novamente ali. Mas aí eu aplico o fungicida em todas as suculentas que estão no jardim. Aqui então tem a minha pálida híbrida, que é aquela que fica bem gigante. Ah, tem a Big Green aqui também, ó, essa que é velha aqui, ó, é muito bonita, ó, já mostrei no início do vídeo para vocês, ó. Aqui, ó, ela pegou um pouquinho de cor. Quando ela não cresce muito, ó, ela pega uma corzinha, ó, que é como eu gosto que ela fica. Com essa coloração linda, 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 linda. Aqui tá, ó, a Melaco, que também tá muito bonita ali. Quero mostrar para vocês onde é que estão as minhas rosinhas de sol. Eu tinha aí no corredor das suculentas rosinhas de sol, e aqui nesse cantinho é que elas ficaram bonitas, né? Lá no corredor elas não tem mais. Lá morreram tudo no inverno passado. E aí eu peguei mudas e coloquei aqui, e elas estão maravilhosas nesse cantinho aqui. Então a rosinha de sol variegata, olha que lindeza. E agora no outono que elas ficaram bonitas. No verão também elas não estavam bonitas. E esse jardim, então, as suculentas cresceram tanto, que eu até já tive que hoje tirar algumas folhas de algumas suculentas para entrar um pouquinho de sol. Para vocês verem, ó, quando essa biguinha aqui cresce muito, ó, ela até não pega tanta cor, ó. Ela ficou gigantona. Então eu prefiro quando ela fica um pouquinho menor e ela pega uma corzinha. Olha que linda que está esse daqui, ó, esse daqui é o bálsamo. Aqui ele vai dar flores, ó. Eu vi os pontos aqui, que parece que vai dar algumas hastes florais. Aqui nesses vasos, que eu também tenho vídeo aqui no canal de quando eu refiz eles. Olha que coisa mais linda que está, como cresceu. Aqui tem, ó, a chocolate. Tem a orelhinha de gato também, deixa eu achar onde é que está aqui, ó. A tomentosa orelhinha de gato e a chocolate, que é essa aqui. Olha que cor linda. Cresceu demais. Ó, mais uma melaco aqui, ó. E essa daqui, ó, da latinha, olha que gracinha que está. Eu vou colocar o nome dela do ladinho para vocês poderem ver, ó. No verão ela não saía do lugar, mas agora no outono ela está enorme. Eu estou bem feliz. Quero fazer mais algumas mudinhas para mim não perder a espécie, porque ela é a única que eu tenho aqui no jardim. E ela dá umas flores muito, muito bonita. Olha que linda que está aqui, ó, a gavoide da ponta vermelha. E aqui neste vaso, então, tem um mix de suculentas, ó. Que é o herbóreo, que eu também tenho plantado direto no chão do jardim. Todas eu também tenho plantado, todas elas no chão do jardim. Só estou mostrando agora para vocês em um vaso. Aqui é a fantome. Aqui mais paraguense. E tem uma Vitor. A Vitor Kane, que fica rosa. É só as menorzinhas ainda, mas elas ainda não pegaram uma cor. Só aparece a diferença mesmo, só quando ela pega uma corzinha. Aqui nesse vasinho, então, elas pegaram uma cor, ó. Aqui, então, está a Titubans. A Graptoveria Atitubans. Olha que cor mais linda. E aqui está a Vitor, ó. Para vocês verem, ó. Quando ela pega uma corzinha, ó. Que linda que ela fica. Fica bem diferente, então, da paraguaense. Tem aqui também o Sedum Bronze. Tem várias suculentas misturadas que eu já mostrei para vocês, então. Que essa aqui também é o Francesco Baldi. Ó. A Capitela. A Crassola Capitela. Com uma cor muito bonita. Aí já vou mostrar para vocês, então, a flor da Crassola Capitela, ó. Aqui está uma haste floral. Eu gosto de tirar logo as hastes florais. Para lá dar bastante brotação. Senão, ela acaba secando, tirando a força da plantinha. E olha que lindez, então, a cor dessa daqui, ó. Da Vitor. O Vitor Kene, que é o Graptopetalo Vitor Kene. Para vocês verem, então, que linda que fica. Quando pega uma corzinha. Aqui tem bastante, então, ó. Fantome. Olha que gigantona. E qualquer dúvida, então, que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você não é inscrito ainda no Jardim da Marisol, se inscrevam. E sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E para vocês. E para vocês. E para vocês. E para vocês. Obrigado.